Campos sempre, Campos, os Goitacás sempre crescendo, olha, hoje eu tô passando aqui nesse bairro, acho que é Jardim de Campos, se eu não me engano aqui o nome do bairro Jardim de Campos, aí o outro aqui aparece é Santo Antônio, mas é Jardim de Campos, atrás aqui do um condomínio aqui na 28 de março Morada do Sol, ó, casazinha bonita, tá vendo? O pessoal fica esculachando a cidade aí, falando que a cidade é isso, aquilo, que Campos é feio Campos é feio porque você não conhece, você não anda, você fica dentro de casa, só viaja, vai pro, 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 não sei pra onde e volta Campos é uma cidade legal, Campos é uma cidade bonita Agora aqui, ó, vou filmar pra você aqui, ó, a outra, o outro lado aqui, ó, pra você ver, olha só que, 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 que show de bola, coisa linda Coisa mais linda do mundo, ó, as casinhas tudo destacadas, manejadas, ó, um ar aqui, um ar fresco aqui, um, uma, uma, uma maravilha, tá? Porque é maravilhoso, ó, ainda tem uma, residencial, é, vilha aqui, ó, pertinho, aqui tem a avenida, ali, ali é a 28 de março, ali, ó Aí, ali, você vai pro, ali, você vai pro Farol, ali, você vai pro Farol, São João da Barra, vai pra Cruzai, Atafona E aqui, ó, é o condomínio morado no Sol, aqui, ó, que é da 28, ele dá fundo pra cá, tá? Então, assim, é, eu tô contornando aqui no mesmo, contornei aqui pra vocês verem como que é É, aí tem pessoas falarem, ah, Campos, Campos é feio, Campos, Campos é isso, Campos é, é roça Qual o lugar que nunca foi roça? Qual o lugar que nunca foi mato? Todo lugar foi mato, todo lugar foi roça, isso aqui é uma maravilha, entendeu? Você fala mal da cidade que você não conhece, você não anda, tá? Agora eu vou andar aqui, ó, tem alguns terrenos ali, tá? Aí aqui já é uma areazinha de mato, tem alguns terrenos ali, ó, ó, estão fazendo Lá embaixo, olha, 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 olha aqui, ó, qualidade do calçamento, entendeu? Olha que coisa maravilhosa E aqui, ó, tem que esperar a casa aqui, do outro lado, a casa ali, ó, casa do outro lado ali, ó, olha só, ó, olha só, só casa boa Ó, só casa boa Olha esse conjunto aqui, ó, de casa aqui, ó, que maravilha Ó, esse conjunto de casa aqui, só casa boa Ó, que coisa lenta Fazendo aqui, fazendo ali, aqui já é o Tarciso Miranda Ali já é o bairro Tarciso Miranda, tá? Um abraço aí, até o próximo vídeo